De 25 a 31 de outubro, o festival de outono Kadampa marcou a vida de Cascais. Um festival que trouxe às ruas do concelho, ao hipódromo municipal Manuel Pessoa, 8 mil participantes, oriundos de 59 países de todo o mundo. O que temos aqui nesta convenção budista são 8 mil pessoas de 59 países que se apaixonaram por Cascais. Então, além da nossa organização em si, tem todos os indivíduos que vieram de tantos lugares que vão querer voltar, vão recomendar Cascais e vão querer organizar férias aqui. Você entende? Eu acho que todos perceberam que foi um lugar maravilhoso para estar. E isso vai deixar uma marca muito grande que vai ser espalhada por todo o mundo, de muita gente que vai ter conhecido Cascais, que nunca teria conhecido Cascais de outra forma e que vão falar sobre Cascais por muitos anos, eu tenho certeza. Cascais é como um sonho, é um lugar muito lindo, dos lugares mais lindos onde a gente já fez festivais internacionais. Todos os serviços para o público, que no caso turistas, são excelentes. Então, as pessoas que vieram a Cascais estão muito felizes, porque as condições são muito boas. E tudo funcionou muito bem. A cidade nos ajudou muito, toda a organização do lado do governo da cidade nos deu um apoio tremendo. E todos os hotéis, as empresas de ônibus, na verdade, todos cooperaram muito. Está a ser muito bom, temos uma clientela que não estamos habituados, são excelentes pessoas, muito simpáticas, muito cooperantes e que gostam muito da nossa pastelaria. É muito bom, é um grande evento, estou trazendo muitas pessoas aqui. E é um evento bem interessante, bem legal. Foi uma semana realmente maravilhosa. Eu quero dizer, nós temos festivais cada ano em diferentes partes do mundo, mas eu acho que todos gostaram dessa semana em Cascais, realmente, realmente. E, claro, o festival também foi maravilhoso, mas o setor foi incrível. O que a gente percebeu aqui é que tem muita harmonia. Nós sentimos, claro, os princípios budistas são sobre paz, sobre harmonia entre as pessoas, sobre o amor, a compaixão e a sabedoria. Então, o que percebemos aqui é que foi muito fácil trabalhar com as pessoas locais. E essa harmonia, principalmente neste contexto tão lindo que, claro, tem o mar, que é maravilhoso, e a cidade tão antiga. Tem os valores da sociedade portuguesa, que são valores tradicionais, são pessoas amáveis, são pessoas honestas. Tudo isso criou uma harmonia muito linda, que foi a razão pela qual o nosso mestre escolheu construir um templo em Sintra, com certeza. Este festival é muito histórico para nós, porque o nosso mestre se estava despedindo. Ele tem mais de 80 anos, então foi um festival muito importante, que não será esquecido. E, por tanto tempo quanto as pessoas se lembrem de Cascais, estarão falando de Cascais e estarão querendo voltar para Cascais. Obrigado. 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 Obrigado.